Nossa, que linda, hein? Que pôr do sol! Essa lâmpada aí cega, gente! Essa luz aqui também mais aluga tudo! Né? Olha só! Né? Olha só! Gente, a arquitetura dessa igreja é magnífica. São várias obras de arte, várias esculturas. A iluminação tem um ar muito nostálgico, muito bonita. Essa igreja foi construída a partir de 1764. O final da construção foi em 1828, apesar que durante a Revolução Francesa teve uma pausa, né? E só deram continuidade a partir de 1806. Vários fatos históricos aconteceram aqui. Eu já falei anteriormente em outros vídeos. Foi aqui que foi feito o funeral de Núper de Segundo, em 1891. Tradicionalmente, uma vez por ano, os brasileiros radicados aqui fazem a lavagem das escadarias, da Madeleine. É muito bonita mesmo. Eu vou filmar lá na frente e vocês vão ver. Parece um templo grego a estrutura da igreja. A arquitetura é muito impressionante. 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 Música Essa luz aqui está me impressionando tudo Né? Olha só Essa aqui é a Igreja de La Madeleine Onde o Dom Pedro II foi Onde foi feito o funeral do Dom Pedro II Muito legal essa igreja Eu filmei pouco lá dentro Essa lâmpada aí cega, gente Música 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 Nossa, que linda hein Que pôr do sol Música 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 Música